Vamos ir só no olhar, canção minha e do meu parceiro Hernão Neves e intérprete Devin Silva. E ainda assim, não dá pra resistir Tentação mudou meu coração E fez tempestade em mim E vou semear em ti o amor Peço a fonte não ter fim Só no olhar a gente namora Tento um clima de amor Tento te falar, mas não sei agora Não sabe como estou Só no olhar a gente namora Tento um clima de amor Tento te falar, mas não sei agora Não sabe como Tento te dizer e você bem sabe o porquê eu vou chegar Tento te falar e se eu me aproximar, o que será? Te vendo linda assim, não dá pra resistir Tentação mudou meu coração E fez tempestade em mim E vou semear em ti o amor Peço a fonte não ter fim Só no olhar a gente namora Tento um clima de amor Tento te falar, mas não sei agora Não sabe como estou Estou apaixonado por você, meu bem Te dou meu coração pra ti, sou refém Estou ao seu dispor Vem lá As nossas vidas não se cruzam em vão Escuto a voz linda do coração É o mais forte querer É o mais forte querer É o mais forte querer No lindo desabado amor Tento um clima de amor Tento te falar, mas não sei agora Não sabe como estou Só no olhar a gente namora Tento um clima de amor Tento te falar, mas não sei agora Tento um clima de amor Tento te falar, mas não sei agora